Uma bomba pegou todo o cenário de jogos mobile, de surpresa hoje, a Ubisoft finalmente anunciou o pré-registro para o Rainbow Six Mobile, pois é rapaziada, pra quem não sabe aí, há tempos atrás saiu o Area F2, que era um jogo igual, igual ao Rainbow Six, só mudava alguns mapas, alguns detalhes eram diferentes, mas que infelizmente aquele jogo caiu lá no passado, porque ele foi processado justamente pela Ubisoft, a Ubisoft solicitou a retirada do jogo da Google Play e da App Store lá do iOS, e por causa disso o jogo acabou caindo, agora a Ubisoft traz o Rainbow Six, e eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, que é de 5 jogos que já foram processados, ou tem grande potencial de serem processados, porque são cópias dos jogos originais, Eu vou mostrar aqui comparações entre eles e falar porque eles foram acusados de ser cópia, os processos que já tiveram e o que pode acontecer com os jogos, se eles forem de fato lançados da forma como estão tão iguais assim a jogos originais de PC ou outros jogos mobile mesmo, tá? Então fica aí, deixa o seu like, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve por aqui, que tem vários vídeos legais aqui, muito mais de COD MOBILE, mas tem outros jogos também de vez em quando, e tem essas listas que eu tô começando a trazer aqui, esse é o segundo vídeo de listas que eu trago sobre jogos, então deixa o seu like, se inscreve aqui, vai me ajudar demais, beleza? Vamos lá! Eu vou começar essa lista já falando de uma briga de cachorro grande, em agosto de 2021, a NetEasy lançou um beta teste, algumas pessoas inclusive puderam jogar ele, por isso que você tá vendo essa comparação aí na tela, do seu novo jogo Hyperfront, que é um jogo tático aí, FPS, e é muito baseado, pra não dizer exatamente igual, ao jogo da Riot Games, que é o Valorant, Então a gente tem um embate aí entre a NetEasy e a Riot Games, lembrando que o Hyperfront teve seu beta lançado em agosto do ano passado, e a Riot Games anunciou em junho do ano passado, antes até do lançamento desse beta, que o seu jogo, o Valorant, estaria sendo desenvolvido para a plataforma mobile, considerando todas as similaridades que você tá vendo nessa gameplay aí, não é apenas a questão dos gráficos que são parecidos, né? A gente tem também a questão das habilidades dos operadores, os mapas, é tudo muito, muito parecido de verdade, a Riot Games com certeza vai tomar alguma atitude, porque ela já fez isso com outros jogos, e a gente vai ver sobre isso um pouquinho mais pra frente. Eu tenho quase certeza que vai rolar um processo bem grande da Riot Games contra a NetEasy, por uso de propriedade intelectual, que é o que as desenvolvedoras dos jogos originais alegam quando tem que processar esses jogos, mas a briga vai ser feia, porque a NetEasy é muito grande, é muito poderosa, assim como a Riot Games, que tem a Tencent por trás, que é uma das maiores empresas do mundo, então o que eu espero aí é que a briga vai ser grande, mas o que eu espero também é que isso sirva pra fortalecer a questão da concorrência entre os jogos, né? Quanto mais concorrência, melhor pra gente que joga, né? E melhor pra quem quer curtir os jogos aí, tomara que tenha mais jogos de mobile vindo, que o cenário continue crescendo. Continuando na categoria de FPS, a gente tem o Global Offense Mobile. Sim, qualquer semelhança não é mera coincidência. O Global Offense Mobile é uma cópia descarada do Counter-Strike Global Offensive, o famoso CSGO que todo mundo conhece já há muitos anos. A grande diferença, como você pode ver nessa gameplay aí, é que os gráficos do Global Offense Mobile lembram muito mais o CS 1.6 do que o CSGO, né? Que já é uma versão mais atualizada do Counter-Strike que a gente conhece. O problema é que o Global Offense, apesar de parecer um jogo oficial da Valve, não tem nada a ver com a Valve. Ele foi desenvolvido por um estúdio chamado TZWT, que é um estúdio tailandês. Ele desenvolveu esse jogo completamente igual. Copiaram as armas, copiaram skins, copiaram mapas. Tudo nesse jogo, no Global Offense Mobile, é exatamente ao Counter-Strike que a gente conhece. O problema é que a Valve já fez o que tinha que fazer, já deu um strike, vamos chamar assim, né? No Global Offense Mobile e o jogo já caiu. Ele já estava disponível para jogar. Muita gente jogou, por isso que a gente tem essa gameplay, essa comparação aí. Mas ele já caiu e acho muito difícil que a Valve permita a volta disso aqui. Inclusive, se eu não me engano, já teve até notificação do TZWT, que é o estúdio que desenvolveu o Global Offense, dizendo que o projeto foi descontinuado. Se eu tiver errado, coloca nos comentários aí. Mas eu tenho quase certeza que é isso que aconteceu. Infelizmente, não é agora que a gente vai ver uma cópia do Counter-Strike para a versão de celular. Mudando completamente a nossa categoria agora, eu vou falar do League of Legends e do Mobile Legends. Para quem não sabe, a Moonton, que é uma desenvolvedora da China, a Shanghai Moonton Technology, produziu o Mobile Legends Bang Bang. Foi um jogo MOBA, né? O MOBA, para quem não sabe, é aquela arena 5 contra 5, conforme você está vendo nessa gameplay aí na sua tela. E ela foi acusada pela Riot Games de copiar diversos personagens, diversas características do mapa. E realmente não dá para negar, quando o Mobile Legends saiu, ele foi inclusive conhecido como League of Legends de celular. O Mobile Legends, ele foi lançado lá atrás, provavelmente lá pelo ano de 2017 ou 2018, e foi prontamente processado pela Riot. A Riot, que tem na sua sócia majoritária aí a Tencent, né? Processou a Shanghai Moonton, e como vocês podem ver, realmente é muito igual o jogo. O Mobile Legends, no entanto, não foi retirado das lojas, porque a Riot Games e a Tencent não solicitaram esse tipo de punição. O que eles solicitaram foi um pagamento por parte da Moonton para a Riot Games, e foi prontamente atendido, tá? A Riot Games ganhou 2,9 milhões de dólares no seu processo, que na minha opinião saiu até barato, considerando o quanto o Mobile Legends já ganhou na plataforma mobile. E provavelmente deve ter tido aí algum acordo entre as empresas de que a Moonton iria, a partir dali, modificar o seu jogo, trazer diferenças, né? Fazer reworks nos personagens, para eles ficarem menos parecidos com os personagens da Riot Games. Isso ainda não aconteceu, tem muitos personagens muito parecidos, mas o Mobile Legends continua por aí, na Google Play, disponível para iOS também, e concorrente, inclusive, do Wild Rift, que é essa gameplay que você está vendo aí, essa comparação entre o Mobile Legends e o Wild Rift, que é o League of Legends para celular, que foi lançado pela Riot Games no ano passado, né? Então, hoje, a Riot Games tem sim o seu MOBA para celular, que é o Wild Rift, concorrente direto aí do Mobile Legends, que foi uma cópia lá no passado, pagou por isso, mas nada mudou muito, né? Você vê que tem muitas características muito parecidas. Antes da gente continuar para o nosso próximo vídeo, rapaziada, uma palavrinha do nosso parceiro do canal, a Kodashop, se você joga aí jogos mobile como PUBG Mobile, que você está vendo aí, Free Fire, COD Mobile, Mobile Legends, Wild Rift, Genshin Impact, todos esses jogos aí você consegue colocar créditos através da Kodashop. Qual é a vantagem? Você consegue botar os créditos sem precisar do seu cartão de crédito. Por exemplo, se você entra aqui no COD Mobile, você sai nessa área aqui, e aí você consegue colocar o seu ID de jogador aqui em cima, coloca os seus CPs aqui, e você solicitando o Pix, o pagamento via Pix, como você pode ver aí, você tem 10% de desconto. Então, só para você ter uma noção, 5.000 CP sai a R$143, que é mais barato do que o valor dentro do próprio jogo, tá? Então, se você não tem um cartão de crédito, quer fazer a compra dos créditos para o seu jogo, é só entrar aqui na Kodashop, solicita por aqui, paga no Pix, e você ainda compra para alguns jogos, você ainda tem desconto para pagar no Pix, tá? Se você quiser dar aquela fortalecida aqui para o canal, tem o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É só entrar lá e comprar seus créditos através do link que está fixado aí. Passando agora para a maior bomba que a gente viu no começo desse ano aí, para o cenário mobile, a gente vai falar um pouco sobre os Battle Royales, porque o Free Fire teve envolvido no meio de uma gigante polêmica, ela foi processada pela Crafton, que é a desenvolvedora do PUBG e do PUBG Mobile. A Crafton acusa o Free Fire, a Garena desenvolvedora do Free Fire, de uso de propriedade intelectual, e por causa disso, ela que já tinha entrado em contato direto com a Garena e solicitado a retirada do seu jogo das plataformas de download, né, Google e Apple Store, acabou entrando em contato e processando diretamente a Google e a Apple para que o jogo Free Fire fosse retirado das plataformas de download, inclusive processou o YouTube para que o YouTube retire os vídeos da sua plataforma, porque fazem uso de propriedade intelectual não autorizada pela Crafton. Essa é a alegação da Crafton, tá? A Garena diz que não tem nada a ver, que o gênero Battle Royale é inspirado num livro, e realmente é, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas com uma pesquisa rápida você consegue encontrar aí no YouTube, no Google, sobre o gênero Battle Royale, mas o fato é que a Crafton processou aí a Google, a Apple e o YouTube, porque a Garena simplesmente vai manter o que fez e vai manter mesmo, porque a Garena conseguiu fazer muito dinheiro, principalmente no mercado brasileiro. Essa foi a maior polêmica que teve aí no começo desse ano, inclusive muita gente chegou a falar que o Free Fire ia acabar, que o Free Fire ia cair. Eu não acho que vai cair, na minha opinião, eles vão acabar entrando num acordo financeiro aí, né, pra Crafton receber um dinheiro do Free Fire, porque realmente o PUBG foi o gênero que popularizou, lançado em março de 2017, e o Free Fire só foi lançado no final de 2017. Então tem, eu vejo muitas similaridades, e como foi o PUBG que popularizou esse gênero, é muita chance, eu realmente acredito que tem muita chance do Free Fire acabar perdendo esse processo e tendo que fazer um acordo aí pra manter as suas atividades. E chegamos agora ao último jogo dessa nossa lista, eu tô falando do Area F2. E eu comecei esse vídeo falando sobre o lançamento do Rainbow Six pra Mobile justamente por causa do Area F2. O Area F2 foi um jogo que foi lançado lá em 2020, era um jogo que tinha realmente muitas coisas copiadas aí do Rainbow Six, que é da Ubisoft, e acabou sendo processado, né, em maio de 2020, a Ubisoft acionou a justiça e entrou com um processo contra a Apple e a Google, pedindo a retirada do jogo das suas lojas, né, pra que não tivesse mais disponível para download. Como a Apple e a Google não removeram o jogo, a Ubisoft acabou entrando com um processo diretamente contra a E-Joy, que era a desenvolvedora do Area F2, tá? O Area F2 foi, de repente, descontinuado, né? O Area F2 que foi um jogo que teve muito sucesso, principalmente aqui no Brasil, hypou muito, o jogo já tinha mais de 5 milhões de downloads e tava numa crescente, tava rolando até um evento aí, trazendo streamers do Area F2 para a Nimo, e infelizmente aí, né, infelizmente para o cenário mobile, o Area F2 foi, do nada, descontinuado, né? E, obviamente, isso tem ligação direta com a ação judicial que a Ubisoft moveu na justiça americana contra a E-Joy, que era a desenvolvedora do Area F2, né? Ficou todo mundo aí na esperança de que o Area F2 pudesse ser reformulado de alguma forma pra poder se encaixar melhor e ter o seu lançamento independente desse processo da Ubisoft, mas isso nunca aconteceu, né? Infelizmente o Area F2 foi retirado do ar ainda em 2020 e nunca mais voltou. Então, infelizmente, ficamos aí sem o Area F2 e só sobra aí pra o cenário de jogos mobile, né? FPS, principalmente esse estilo mais tático aí do Rainbow Six, que esse desenvolvimento do Rainbow Six para o celular seja tão bom quanto foi o Area F2, que era um jogo absurdamente leve, era um jogo divertido, muita gente no Brasil tinha hypado muito o jogo e, infelizmente, o jogo acabou caindo. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu tô tentando trazer algumas listas assim, eu sei que a galera gosta de assistir, né? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui se você ainda não conhece. Lembrando, nesse canal tem Code Mobile, tem também outros jogos. Essa semana ainda vai ter a live lá pra o campeonato de PUBG New State, que a gente foi convidado aí pela ASUS, inclusive, ó, nossos parceiros aqui, ó, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui! E aí